Minha querida, estou muito feliz por este dia, mas não somente por ser o seu aniversário, mas por perceber o quanto a vida tem lhe presenteado, por entender que está cada vez mais segura sobre o que quer. Talvez nunca tenha dito isso, mas tenho uma grande admiração por você. Seu jeito destemido e sua força de vontade faz de você uma pessoa especial. Filha, caminhe sempre pela estrada do bem, sorria sempre e verá que viver é muito mais simples do que pensamos. Aproveite bem este dia e receba meu abraço como prova do meu amor. Tenha um grande dia minha filha. Feliz aniversário. Seu-se-se. Seu-se. Seu-se. Legenda Adriana Zanotto